A CBF soltou uma nota oficial sobre a situação dos jogos no Rio Grande do Sul. A gente tem informações aqui nesse vídeo sobre isso, sobre o adiamento de Fluminense e Juventude, o posicionamento ou não posicionamento de alguns clubes, sobre a situação acontecendo por lá. A gente vai falar disso já já, a gente abre falando da situação já do jogo de quinta-feira entre Fluminense e Colo-Colo. Alguns jogadores tiveram sua situação definida para com esse jogo, afinal de contas o Fluminense viaja, na verdade já está pronto para viajar nesta terça-feira para Santiago. Vamos rodar a vinheta, isso daqui é o Giro de Notícias. Vamos lá. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Bem, algumas informações passadas pelo Fluminense, algumas apuradas também numa matéria do GE.Globo. E vamos lá. O Fluminense informou que o Renato Augusto sentiu dores no joelho. A informação exata passada pela equipe do Fluminense é de que o jogador Renato Augusto sentiu dores no joelho direito na última partida pelo Brasileirão e segue em tratamento no CT Carlos Castilho. Segundo o próprio comunicado da assessoria do Fluminense, o Renato Augusto sentiu dores no jogo ainda contra o Atlético Mineiro. Eu confesso que não identifiquei ele dentro da partida. Com isso, Renato Augusto não viaja para o jogo contra o Colo Colo, se lesiona e aumenta o número de 17 lesões que tiraram os jogadores da temporada do Fluminense, segundo anunciado pelo próprio Fluminense. Ok? Por que eu faço essa ressalva? Porque, na maioria das vezes, os clubes não anunciam tanto as suas lesões. O Fluminense mesmo é um clube que fazia muito pouco isso. Mas vem fazendo. Então, enfim, só para poder fazer um recorte. Algumas coisas são lesão, outras coisas não são. São dores e tal. Mas eu coloquei esse recorte. Na minha planilha, que acompanha que o canal já está sabendo, eu venho destacando aqui, desde o início do ano, os desfalques do time. E como esse número cresceu desde que o time profissional se apresentou, a gente teve apenas um, dois, três jogos com um jogador fora. Foi o jogo contra a LDU em Quito e o jogo contra a LDU no Maracanã, Samuel Xavier e Gabriel Pires, respectivamente, e o jogo contra o Botafogo por 4x2 no Campeonato Carioca. Tinha alguns jogadores poupados também nesse jogo, então a gente não sabe exatamente se era lesão ou se era poupado. Tirando isso, além desses jogadores, todos os jogos são pelo menos 3 ou 4 jogadores fora por lesão. Lembrando que isso aqui eu não boto jogador fora por cartão, suspensão, nem nada disso. Ou jogador poupado. Desde a parada da data FIFA, onde se esperava que o Fluminense teria uma pré-temporada real e etc. E se falou muito nos 4 cantos, o Fluminense só aumenta o número de lesões. Já teve jogo com 6, ultimamente vem tendo uma sequência aí com pelo menos 6 ou 7 jogadores fora. E para a próxima partida, além do próprio Lele, que eu vou falar já já, do Thiago Santos, do Gabriel Pires, do Marlon, do André, do Samuel Xavier, também ganha a companhia do Renato Augusto. Um péssimo cenário para o Fluminense atualmente em relação a essas lesões. Sobre um jogador que está indo para o DM é o Renato. E uma pena só para o Renato Augusto, né cara? Porque ele deu uma entrevista para a gente, vale fazer esse acréscimo aqui, ele deu uma entrevista para a gente na chegada lá em Assunção, em que ele vira e fala bem assim, fala cara, estou feliz, estou tranquilo, me deram um tempo tranquilo para poder voltar, não forçaram nada, como aconteceu ano passado no Corinthians e tal, lembrando que a outra lesão que ele tinha sofrido era uma lesão na panturrilha, e aí ele volta agora e tem dores no joelho, problema no joelho, uma pena, né? Em relação ao que eu falava sobre volta, Keno, segundo a matéria do GE.globo, vai viajar? Essa é a parte boa da situação. Keno volta à lista de relacionados, estava fora já há um bom tempo, já tinha perdido um outro jogo ali no início do ano, e a lesão que ele teve foi durante a data FIFA, o tirou ali do jogo contra o Alianza Lima, na verdade o tirou do jogo contra o Alianza Lima, contra o Colo-Colo, contra o Red Bull, contra o Bahia, contra o Vasco, contra o Serreo Portenho, contra o Corinthians, Sampaio, e contra o Atlético Mineiro, e aparentemente depois desses nove jogos, cerca de um mês e meio de trabalho, ele volta, aliás, um mês e pouquinho, não chegou a ser um mês e meio, ele volta a estar relacionado para um jogo do Fluminense. Hoje Keno é reserva, é fato, né? Mas é bom ter mais uma opção pelo menos. Sobre o Lê Lê, que eu falei que também teria essa atualização. Lê Lê fez uma cirurgia, né? Depois que já fez toda a preparação ali por conta do ligamento, deixou desinchar e etc. Fez a cirurgia do ligamento que foi rompido, né? Do cruzado do joelho e ocorreu tudo bem, tá tudo ok, então agora é a hora só de pensar na recuperação do jogador. No caso do Lê Lê, a reconstrução do ligamento cruzado anterior foi realizada pela equipe médica do Fluminense e agora ele vai fazer aquele período pós-operatório e depois seguir o cronograma de tratamento formado pelo próprio Fluminense. Mais um boletim do boletim de departamento médico. Tiago Santos. Tiago Santos não viajará para o Chile. Só que ele que tinha tido uma lesão muscular na coxa deve ser liberado para enfrentar o São Paulo na próxima segunda-feira. Então é bem provável que esse jogador não esteja... Quer dizer, bem provável não. Ele não estará disponível contra o Colo-Colo, mas é bem provável que ele esteja disponível contra o São Paulo. Para poder fechar, por último, só John Kennedy. John Kennedy, de fato, não viajou para o Chile. Está fora da partida, como a gente já tinha comentado hoje de manhã. Esse é o retrato do boletim médico aí do Fluminense que anda bem animado e desanimador, diria eu, né? Vamos para outra notícia aqui desse vídeo que é sobre o possível adiamento do Campeonato Brasileiro, a paralisação do Brasileirão. Bem, a CBF soltou uma nota sobre a situação atual. Eu vou ler aqui na íntegra. Acabou de soltar essa nota. Está aí na tela, nota oficial, jogos no Rio Grande do Sul. CBF adia os jogos até o dia 27 de todas as divisões de futebol brasileiro no Rio Grande do Sul e dos clubes gaúchos como visitante. Ou seja, todos os jogos envolvendo times do Rio Grande do Sul estão adiados até o próximo dia 27, a segunda-feira, 27 de maio. Ou seja, os clubes gaúchos só voltam a jogar por competições oficiais da CBF a partir do dia 28. Na matéria aqui do site da CBF, diz que a CBF manifesta sua total solidariedade à população gaúcha, reforça que o foco atual é o atendimento às suas necessidades imediatas e que, diante do atual cenário, recebeu na noite de ontem um ofício oriundo da Federação Gaúcha que encaminhou e endossou o pleito dos seus clubes filiados, a Federação Gaúcha, né? A CBF informa que ficam adiadas todas as partidas envolvendo equipes do Rio Grande do Sul nas competições nacionais, como mandante ou visitante prevista até o dia 27 de maio. Aqui estão todos os detalhes, né? E aí por que isso é importante pra gente? Porque tem partida do Fluminense envolvida também. Fluminense Juventude está adiado, seria oficialmente adiado agora, seria no domingo às 4 horas da tarde, no domingo dia 19 de maio. Com isso, o Fluminense não terá mais o jogo contra o Juventude neste dia, 19 de maio. Ah, daqui a pouquinho eu vou voltar sobre essa questão dos adiamentos, né? Mas só pra vocês verem como vai ficar a tabela do Fluminense. O jogo contra o Botafogo, que já estava como a definir, e segue como a definir, porque tem uma complicação de tabela, o Fluminense agora vai ficar provavelmente... Que isso, cara? Vai ficar praticamente 17 dias sem jogar pelo Campeonato Brasileiro. Vai jogar nessa segunda contra o São Paulo, né? Segunda dia 13 de maio. Pelo Brasileirão. Ele não entra em campo no final de semana seguinte, tem Libertadores, e ele não joga pelo Brasileirão porque foi adiado contra o Juventude. Aí, ele não joga... Aliás, ele joga pela Copa do Brasil, não joga na semana seguinte, por esse jogo contra o Botafogo que eu vou explicar já já qual é o problema dele. Aí tem jogo da Libertadores, e aí sim, ele joga contra o Atlético Goianiense. Esse adiamento, pensando só no nosso próprio umbigo, ele vem até num lugar meio ruim porque eram vários jogos em casa, né? Podia ter acontecido nos vários jogos fora, mas obviamente não é essa a prioridade agora. Mas falando especificamente de Fluminense, por mais que eu tenha falado, né, que tem dois jogos aqui adiados, não é essa a situação agora. Por quê? Vou te explicar aqui. Fluminense-Juventude seria no domingo, o jogo foi adiado. No sábado seguinte teria Botafogo e Fluminense. Qual que é a situação desse Botafogo e Fluminense? Tá aqui explicadinho a minha nota aqui. O Botafogo joga na terça seguinte, em Barranquilha pela Libertadores. Ou seja, ele não pode jogar no domingo. E o Flamengo também só poderia jogar no sábado, contra o Grêmio no Maracanã. A PM não estava garantindo a segurança de um Flamengo e Grêmio e um Fluminense-Botafogo no mesmo dia na cidade do Rio de Janeiro. E estava nesse impasse. Como é que a CBF ia fazer? Os dois jogos precisam ser no sábado, os dois jogos tem que ser no Rio de Janeiro, e a PM não garante a segurança. Só que a CBF também adiou o Flamengo e Grêmio. É um clube do Rio Grande do Sul fora de casa. Isso destravou a tabela para que no sábado, dia 25, se eu não estou enganado, o sábado é o dia 25, exatamente. Dia 25 de maio, possa ocorrer o jogo entre Botafogo e Fluminense, porque não vai ter mais Flamengo e Grêmio nessa rodada, o jogo foi adiado. Então o Fluminense teve o seu jogo adiado contra o Juventude, e isso indiretamente foi o que fez esse jogo ser destravado Botafogo e Fluminense. Ou seja, o Fluminense tem por sequência agora o Colo Colo em Santiago, na segunda São Paulo e o Fluminense em São Paulo, volta para poder jogar na quinta contra o Serro Portenho no Maracanã, passa uma semana sem jogo, joga na quarta contra o Sampaio, no sábado contra o Botafogo, na quarta de novo contra o Alianza, e no sábado de novo contra o Atlético Goianiense, isso tudo jogando sempre no Rio de Janeiro. Então, enfim, isso foi destravado, até por isso que quando eu comecei eu falei, na teoria, né, o Fluminense ficaria sem jogar do jogo contra São Paulo até o jogo contra o Atlético Goianiense, mas a situação do adiamento dos jogos do Rio Grande do Sul destravou também o Botafogo e o Fluminense daqui desse possível adiamento desse jogo lá no Engenhão. É isso. Por último, só para fechar, a ESPN fez um trabalho de produção bem legal, eu critico muito a ESPN aqui em alguns pontos, mas esse trabalho de produção deles foi legal aqui. Eles fizeram aqui um trabalho falando o seguinte, a ESPN questiona todos os clubes que respondem se aprovam ou rejeitam a ideia do Brasileirão Pará. Eles enviaram comunicados, enfim, questionamento aos 20 clubes, procuraram os 20 clubes da primeira divisão para ouvir o que cada um pensa e que muitos se mostraram sensíveis a interromper. Das que 5 não responderam, tá? Bahia, Corinthians, Flamengo, Fluminense e Palmeiras não responderam a ESPN. Enfim, se responderem vai ser atualizado depois. Não sei se o Fluminense não pretende responder ou se o Fluminense não respondeu porque está num dia de viagem para o Chile, apresentação do Thiago Silva e tal. Enfim, anúncio do Thiago Silva, melhor dizendo. Não sabemos sobre posicionamento do Fluminense. E aí eles falam aqui que Atlético Mineiro, Botafogo, Criciúma, Cuiabá e Fortaleza, Grêmio, Inter e Juventude, obviamente, estão dispostos a adiar os jogos. Cruzeiro ia se posicionar junto com a Liga Forte Futebol, Red Bull, Vasco e Vitória até pelas falas aqui basicamente não se manifestaram, ficaram na guarda de outras coisas e o São Paulo não se manifestou sob paralisação mas informou que está fazendo coleta de doação. Atlético Paranaense se mostrou contrário por conta de data e o Atlético Goianiense sugeriu que fosse feito outra coisa para não interromper porque senão ia ter jogo em cima de jogo igual na época da Covid. Então esse foi um posicionamento dos clubes sob o adiamento geral do Brasileirão. É isso, tá? Tamo junto, tô conseguindo gravar os vídeos um pouquinho melhor dessa vez tive que dar duas pausas aqui mas aparentemente tô conseguindo falar um pouquinho melhor já e tal sem ter que dar pausa toda hora em breve tô de volta aí 100% não com essa voz de quem acabou de acordar o dia inteiro praticamente. Tamo junto se você gostou desse vídeo deixa o like aqui embaixo se inscreve aqui no canal até a próxima valeu